É por aqui, ó. O que foi? É um roteiro de mulher que fala de coisas de mulher, do prazer da mulher. Ela vê o homem, vê com carinho, porque o personagem, o protagonista praticamente absoluto, é o Inácio, um operário mecânico de uma oficina chamada Barato da Pesada. Já tem humor também, né, o tempo todo. Esse humor veio muito no roteiro de Rogério e eu mantive. E ao mesmo tempo uma visão muito interessante sobre o trabalho, que eu não só me inspirei no próprio roteiro de Rogério, como de um professor filósofo que se chama Byung-Chul Han. Ele é um oriental e ele faz exatamente essa crítica ao trabalho. Ele desenvolve o pensamento de Foucault e mostra a sociedade do século XXI como uma sociedade doente neuronalmente. Doze horas de trabalho por dia. Hum. E vamos fechar essa oficina que é pura fachada. O teatro tá muito, muito próximo à minha vida e, consequentemente, é um cinema, não é? Porque eu acho que é uma forma extraordinária de mise-en-scène. Mesmo que o estranho não represente perigo e não tenha nenhuma intenção no tiro, a defesa é contra a estrangeira. Então eu sou mais por um cinema político, brestiano, que discute ideias e que não deixe o espectador completamente se acomodar. Eu vou te dar motivação. Você vai aprender a valorizar a vida em seus mínimos detalhes. Não, 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 não